Bom, a conversa é muito importante, principalmente nesse momento que você faz um resultado fora de casa da maneira que foi com o jogador a menos, inclusive, na expulsão do AD News. O time teve uma atitude muito profissional e conseguimos uma vitória. Mas coloquei para eles que agora já faz parte do passado, é jogo a jogo e agora pensar somente no Oeste. E pensando nisso, fizemos um trabalho hoje de bola parada, um posicionamento, alguns jogadores retornando, que é o caso do Sandoval, mas estamos preparados e sabemos que vai ser um jogo de classificação diante do Oeste. Agora então vamos começar com as perguntas dos jornalistas, Roberto, começando então pelo Luiz Tarantini, da Rádio Difusora. Ele pergunta para você se o fato de você ter passado recentemente no Oeste e ainda estar aqui no Barão da Serra Negra com a torcida a favor, aumenta a obrigação de vitória? Luiz, eu não vou dizer que aumenta a obrigação, nós estamos sempre com o trabalho de vencer, né? Quando o futebol não tem pressão, obrigação, né? Agora ajuda algumas coisas, eu por exemplo, eu conheço mais o time do Oeste que o do São Bento. Agora mudou bastante, teve uma derrota em casa, eu conheço bem o Tite, o Cauã e o Bruno Lopes, que foram os atacantes do Oeste. Os demais foram contratados, então a gente não tem o total conhecimento. Mas eu não uso a palavra obrigação de vencer, agora se pode ter certeza. Nós vamos lutar sempre para vencer, não tenha dúvida. Então, Luiz, eu te coloco que o time vai jogar da maneira que treinou, vai jogar partida decisiva, declassificação e que nós estamos dando a favor ao nosso torcedor. Isso ajuda e muito, você sabe que a torcida vai estar presente, ajudando, incentivando. Também está começando a acreditar mais no elenco e eu até faço um pedido que venha a campo, no maior número possível. Aproveito já esse gancho da torcida, tem uma promoção boa por parte da nossa diretoria, que o torcedor, o sócio pode entrar com o companheiro. O torcedor que vem com a camisa do 15, ele vai pagar a metade. Então, isso já são promoções que nós queremos trazer o maior número possível de torcida, para ajudar os nossos jogadores a render algum futebol e buscar a vitória. Agora, a pergunta do Vitor Prats, da Rádio Piracicaba, Roberto. Hoje, o 15, tem 12 pontos, ele pergunta se você tem uma projeção da pontuação necessária para a classificação. Vitor, é jogo a jogo, mas eu te coloco, nós entramos com o São Bento atrás do São Bento. Vencemos, passamos. Mesma situação do Oeste. Nós vencendo o Oeste, nós passamos o Oeste. Então, é passo a passo, jogo a jogo, com calma, muita humildade, mas porém com muito trabalho e dedicação para conseguir o resultado. Agora, a pergunta do Marcelo Sá, da Rádio Jovem Pan News, Roberto. Com relação à escalação da partida, já que você tem alguns desfalques, a Denilson e o Franklin, que estão suspensos, e também o Jefferson, que acabou sentindo uma lesão no último jogo. Quem você pensa para substituir esses jogadores e se o Sandoval retorna ao time titular? O Sandoval já treinou hoje, está pronto, está recuperado. Realmente são três baixos, que nos preocupou bastante, da maneira que foi. No segundo tempo, arrumamos o lado esquerdo, onde o São Bento fluiu e fez a diferença. Hoje, nós temos uma dúvida entre o Diego na frente e o João como segundo volante, dando um apurdado melhor, com mais liberdade de jogar para o Rottinelli. Mas estamos pensando, até amanhã já defino quem vai jogar. Entrevista com os meias Felipe Tontini e Varley, começando então com você, Tontini. Você começou o campeonato sendo opção, mas logo conseguiu cavar sua vaga entre os titulares. Queria saber de você, como você vê a sua atual forma aqui no 15 de Piracicaba? Realmente, eu comecei como opção do professor Luciano até então, mas fico muito feliz de ter conquistado essa vaga. Eu vinha treinando muito bem na pré-temporada, a gente fez bons jogos na pré-temporada. E é isso, tem que trabalhar, o time todo é muito bom. A gente sabe que qualquer um que der brecha, o outro vai entrar e vai dar conta do recado também. Então eu fico muito feliz de estar fazendo bons jogos. E você já está adaptado à cidade? O que você já conheceu aqui de Piracicaba? Está morando junto com a esposa? Como está a sua situação? Com certeza, já estou conhecendo bastante a cidade. Sempre que tem uma folga de algum jogo ali, que a gente vence. Eu sempre falo com a minha esposa, quando te ganha jogo, tem que aproveitar, tem que curtir. A gente gosta de ir bastante em restaurante. Então eu estou muito feliz, estou gostando bastante da cidade, estou aproveitando bastante. Agora com o meia Varley. Peraí, você marcou no último jogo seu primeiro gol com a camisa do 15 de Piracicaba. Como que foi para você ter feito esse gol que foi muito importante para garantir a vitória lá em Sorocaba? Pô, cara, foi importante para caramba, tanto para mim, para minha família, para o grupo. Eu particularmente sou um cara que me cobro bastante. Isso aí é visível para todo mundo do grupo. Acho que é um pouco extra, que a pessoa me olha jogando dentro de campo e sabe que eu me cobro muito. Acho que foi muito importante para tirar um pouco do peso, né? Sair com uma vitória fora de casa, da maneira que foi. Acho que tira um peso para o grupo, tira um peso para nós ali dentro de campo. Até na entrada desse próximo jogo que a gente já consegue jogar um pouco mais leve, jogar um pouco mais solto, que é importante para nós. Varley, quando teve o treino aberto aqui, antes da estreia, né? Muita gente chamou a atenção naquele treino, da sua qualidade nas bolas paradas. E durante o campeonato ainda, né? Você não conseguiu fazer um gol de falta, né? Que é uma das suas especialidades. Como que está para você essa questão aí? Como eu já falei na primeira resposta, eu sou um cara que me cobre bastante. A gente vem treinando, eu, o Tontini, o Rondi. A gente treina bastante e a gente fica meio bravo, assim. Até comenta entre nós. Quando a bola não passa da barreira, cara, isso aí dá um aperto no coração do guerreiro. Mas eu acho que tirando esse peso, com esse alívio aí dos jogos que a gente está conquistando as vitórias, está jogando bem, nosso time jogando bem, acho que as bolas vão começar a passar da barreira, vão começar a entrar e vai começar a dar certo. E para finalizar, então, né? Queria que vocês pedissem aí para a torcida comparecer no Barão da Serra Negra, neste sábado, a equipe que vem de duas vitórias, vem embalada, né? Mais um jogo aí importante para o 15 se consolidar cada vez mais dentro da zona de classificação. Não, perfeito. A gente pede o apoio do torcedor. A gente sabe o quanto é importante, o quanto é difícil jogar contra o 15, né? Quando a gente lota o estádio, a torcida apoia muito. Então a gente pede aí que a torcida venha e apoie a gente, que com certeza a gente vai fazer um grande jogo.